Então, amigos do Nações da Bola, estamos iniciando mais um Nações da Bola pra você nessa terça-feira dezessete de setembro e nós prometemos e aqui você já está vendo o grande Leivinha, jogador da Lusa, do Palmeiras, Atlético de Madrid, São Paulo e Seleção Brasileira. Primeiramente, desde já, o nosso abraço e obrigado Leivinha pela presença. Olha, muito obrigado a vocês, Nações da Bola, aos internautas, principalmente os palmeirenses que estão por aí. Eu fico muito, muito grato de poder participar desse programa. Legal, agora o boa noite do nosso companheiro de toda semana, Vanilto Zambrotti, agora é só Zambrotti, Zambrotti, boa noite, obrigado também por estar com a gente. Boa noite a todos os internautas aí, hoje o meu boa noite especial vai para o Leivinha, né? Obrigado, viu Leivinha? De coração mesmo, João Leiva, Campos Filho, de ter aceito o nosso convite aqui, de interagir com nossos internautas aqui e você, falar de você, né? A gente tem um uma certa, é, direito de falar de você, porque nós trabalhamos junto muito tempo, né? Na nossa época, né? Como escolinha de futebol, e você, além de ser um ex-jogador, assim, que o mundo inteiro conheceu, né? E você, como ser humano, Leivinha, eu vou dizer isso para todo mundo que nos acompanha aí, é um ser humano, assim, fantástico, entendeu? E muito obrigado mais uma vez de estar aqui com a gente aqui, tá bom? E o outro boa noite meu vai para o garotinho, o Bernardo, que já está interagindo com a gente, com certeza, que é amigo da minha filha, a minha filha Vanessa Zambrotti, a amiga da mãe dele, e esse menininho, viu Vitor Hugo, viu Leivinha e viu o Zeca, é um menininho que tem sete anos apenas e interage futebol, conhece futebol como ninguém, entendeu? Um beijo para você, Bernardo, e você é São Paulino e o Leivinha jogou no seu time aí, tá bom? E vamos interagir com a gente aí, durante o programa. Boa noite a todos aí, até mais. Legal, e agora o boa noite do Zeca, que além do boa noite, tem boas notícias para dar para vocês aí. Boa noite, Zeca. Boa noite, João Leiva, filho, famoso Leivinha, eu sou fã, e é um prazer aqui, você está no Nações da Bola, interagindo aqui com nossos internautas, boa noite, Zambrotti e Vitor Hugo Rodrigues, e todos vocês que já estão na sala de bate-papo, ansiosos para fazer pergunta para o Leiva, e você também que não está escrito, mas pode se inscrever agora, porque eu tenho uma novidade, você vai anotar um e-mail, nós vamos colocar uma camisa que daqui a pouco o Vitor Hugo vai mostrar, da seleção brasileira, assinado pelo Leivinha, assinou agora, e outros jogadores também. Tem outros craques da seleção, também uma camisa especial que eu estou louco, fosse para mim, mas não é possível. Então, você anota o e-mail que eu já coloquei na sala de bate-papo, e vou soletrar para vocês. Na Coins, não Nações, Nações não pode ter, no e-mail você não pode colocar ativo, então é na coinssp, arroba gmail.com. Através desse, somente desse e-mail, você vai responder duas perguntas? Três perguntas. Três perguntas no e-mail, se você acertar, a camisa é sua, mas não é hoje. Nós vamos fazer o vídeo de quinta-feira? Exato, nós vamos fazer aí um compilado das pessoas que entrarem aqui, interagirem com a gente, no bate-papo, nos comentários, poderão comentar também amanhã, quinta pela manhã e durante a noite, durante o nosso próximo vídeo, haverá aí um vencedor, aquele que fizer mais pontos, nós avisaremos quem será o vencedor dessa camisa aqui. Fala, Zeca. É um especial, por causa da presença do Leiva, tá? Deixando aí um dia especial para a camisa da seleção, também defendida e amada pela toda a torcida brasileira. Então, na coinssp arroba gmail ponto com, a camisa tá lá e a gente vai dar o início ao jogo aí. Solta a bola. Legal, o árbitro apitou e vamos nós aqui. Eu quero fazer a primeira pergunta para o Levinha. Levinha, você começou no Linense, mas eu gostaria que você falasse para os nossos amigos, nossos internautas, principalmente a garotada de hoje, né, que sabe do Levinha, mas quer saber ainda muito mais. Explica pra gente como é que foi o seu início, e tô sabendo até que você nem fez base no futebol, né? É, infelizmente eu não tive essa oportunidade. Na verdade, eu comecei em Lins como profissional, da segunda divisão no Clube Atlético Linense, e logo com 16 para 17 anos, eu vim para portuguesa. Então, eu disputei a segunda divisão e depois o campeonato pela portuguesa dos esportes. Mas eu tive muita sorte, porque eu comecei que praticamente foram, a portuguesa foi buscar lá, o jogo que o Clube Atlético Linense fez, e onde o Natalino, que era o jogador especial, era o maior jogador do Clube Atlético Linense, e eu era muito garoto ainda, tal, mas ele gostou do Natalino, e falou assim, e aquele garoto lá? Não tem jeito de levá-lo, tal? Eu estava na semana do colégio, e por isso eu vim, eu vim para a portuguesa, tal, junto com o Natalino, mas o bom era o Natalino, no momento, mas acontece que eu tive a oportunidade de jogar no time de cima, já que os dois jogadores, o Ivair, que era o príncipe do futebol brasileiro, e o René, que era de Santa Catarina, estavam contundidos, e o Silvio jogou, tal, e ele me chamou também, justamente aquele garoto, tal, joguei no time de cima, e aí eu tive a oportunidade de fazer quatro gols, infelizmente o Natalino voltou para Lins, tal, e eu continuei na portuguesa. Manilto? Leivinho, gostaria que você falasse um pouquinho também, sobre aquele lance na estreia sua, se não me falha a memória, na portuguesa, no Pacaembu, acho que foi contra o Santos, né? Aí você passou, deu um rolinho na perna de nada mais, nada menos de quem mesmo, Leivinho? Um tal de Edson Arantes de Nascimento, é isso mesmo, né? Isso é verdade, é verdade. O Vanilton, eu tenho que te cumprimentar por tudo o que você fez comigo nas escolinhas de futebol. Eu acho que você sempre foi um cara responsável, tudo isso. É, graças a Deus, fizemos uma parceria muito boa lá, graças a Deus, né? Felizmente, felizmente. Isso aí é a coisa que a gente leva por trás da vida. Eu tive a oportunidade de jogar contra o Santos, defendendo a portuguesa dos esportes, e no lance pela lateral, eu estava sofrendo um assédio de um jogador, do Santos, mas eu justamente não não sabia que era o Pelé. Imaginava. Mas aí eu tentei, tentei jogar tal, e quer dizer, tive a felicidade de colocar no meio das pernas do Pelé, e fui sair do outro lado tal, e ele me agarrou, e me agarrou e disse assim, não, vai garoto, eu acho que está muito bem. Você, quer dizer, o incentivo desse maior jogador do mundo, que foi uma coisa muito importante para mim. Até nisso ele foi o Pelé, né, Leivinho? É isso aí. Aliás, foi um lance parecido com o Neymar fez na Granja Comari, lá que o menino fez nele, né, o menino do Sub-20. É, infelizmente... A atitude do Neymar foi totalmente diferente, né? É, o Neymar foi diferente, embora eu considere o Neymar o melhor atacante brasileiro. Na atualidade. Mas, na verdade, o Pelé era um gênio tal, e olha, eu sempre fui fã dele, e realmente, eu me lembro que no último jogo que ele fez pelo Palmeiras contra o Santos, justamente, eu tirei a fotografia dele e tal, e eu fiz questão de levar para minha mãe, para os meus pais, porque ele era sempre aquele jogador que eu procurava me espelhar. Agora, é evidente que era muito difícil acontecer de poder jogar igual a ele. Verdade. O Levinha, aproveitando, assim, a cronologia, falando ainda da Lusa, e a pergunta do Colones, hein? Ele pediu para que eu fizesse para você. Como você começou na Lusa, ou melhor, ficou famoso na Lusa, né? Como você vê a situação da Lusinha hoje, hein? Pois é, infelizmente, eu tenho muita admiração pela Associação Portuguesa de Esportos, e, infelizmente, eu estive lá no centenário da Lusa, mas, infelizmente, eu vejo com muita tristeza, quer dizer, o próprio gramado, que já não é o mesmo, tudo isso, tal, e eu fico muito triste que o que está acontecendo com a Portuguesa de Esportos. É uma pena, realmente, eu acho que merecia uma sorte maior, tudo isso, e eu tenho muita admiração pela Portuguesa. Levinha, outra pergunta também, essa pedalada aqui, os mais jovens aí, acho que foi o Robinho, né, que inventou a pedalada. Você já fazia isso desde o início da sua carreira, é isso mesmo, né, Levinha? Aquela passada de bola, do pé por cima da bola e tocar do lado, você fazia isso, né? Na verdade, o Robinho tinha muito mais habilidade do que eu, né, quer dizer, então ele passava o pé várias vezes em cima da bola. Eu, por exemplo... Isso era mais objetivo, né? Eu, realmente, mas eu acho que tudo isso é jogado de futebol de salão, coisa que eu fazia no colégio do estadual, em Lins, então eu tentava, às vezes estava e dava certo, tal, e depois eu passei, como eu fiz o contrato com 15 anos, eu começava a fazer isso no futebol de campo também. Naturalmente. E praticamente, e deu certo, tal, então eu sempre fazia isso. Legal. Levinha, vamos agora com o Zeca, Zeca fica à disposição, à vontade, os nossos internautas têm total preferência. Ok. O Antônio Sérgio Colonese, além da sua pergunta, tinha outra já reservada aqui no bate-papo. Como você, Levinha, vê o estágio do futebol brasileiro atualmente? E também a Cláudia Ferracioli. Bernardinho pergunta. Levinha, quantos gols você fez pelo São Paulo? Abraço. Então a primeira é a respeito do futebol atual. Olha, eu, pelo São Paulo, eu fiz dois gols contra a portuguesa. Eu joguei poucas vezes no São Paulo, porque eu tive uma contusão, foi lá em Minas, contra o América de Minas, o Café, eu não me lembro, era um jogador chamado Café, que foi direto no meu joelho, tal, e por isso que eu tive a contusão e, infelizmente, eu pude jogar muito pouco no São Paulo, tal, e só fiz apenas dois gols contra a portuguesa. Legal, isso aí foi a pergunta do Bernardo, né, Vanilto? Você tem sete anos, você comentou sobre ele, né, que ele falava. Eu gostaria que você falasse o convite que você vai fazer para o Bernardo, Vitor Hugo, por favor. Sim, sim, o Bernardo, conforme o Vanilto falou, um garoto de sete anos que entende muito de futebol. Ó, Bernardo, você está convidado a vir conosco aqui na bancada, falar sobre futebol, comentar, seria muito interessante, eu gosto muito quando vejo garotos que estão iniciando, sabem futebol, estudam futebol e você já está convidado a vir conosco aqui na nossa bancada. Legal, o Vanilto vai fazer esse meio tempo aí. Eu vou aproveitar, já vou emendar outra pergunta para o Leivinha, mas agora passando da Lusa para o Palmeiras, você foi para o Verdão, jogou na academia, foi o maior time que você jogou? Eu acho que sim, eu acho que foi o maior time que eu joguei, depois eu tive a oportunidade de ir para o Atlético de Madrid e depois para o São Paulo, mas eu acho que principalmente em 72 nós disputamos cinco torneios e ganhamos os cinco. Eu acho que se formou um time que era, quer dizer, não só o torcedor do Palmeiras, mas o torcedor de outra equipe e tal, sempre dizia, sempre os mesmos, o jogador, o Leão, o Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Izeca, Dudu e Admir, Edu, Leivinha, César e Ney. Quer dizer, eu acho que esse foi um grande equipe, uma grande equipe que eu joguei. Não à toa, foi chamada de academia e rivalizava muito com o Santos de Pelé, né? É, eu acho que sim, mas na verdade o Santos tinha um ataque mortífero, né? Que era Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe e sempre, ainda bem que eu não peguei a fase boa do Santos contra a portuguesa, sim. Aí eu pegava tal, esses meninos, né? Mas a verdade é contra o Palmeiras, o Pelé já não era o mesmo jogador, tudo isso, tal, e o próprio Santos já tinha baixado um pouco de produção, por isso que a gente levava uma certa vantagem. Leivinha, uma perguntinha particular minha, você jogou com o Luiz Pereira, né? Na nossa ótica aqui, o Luiz Pereira foi um dos melhores zagueiros que a gente viu jogar, né? No futebol mundial, no futebol brasileiro, jogou e foi seu companheiro, seu amigo até hoje, né? Se você jogasse, por exemplo, o Leivinha no São Paulo e o Luiz Pereira no Palmeiras naquela época, você acha que você faria gol no Luiz Pereira ou não? Eu acho muito, muito difícil, muito difícil, realmente. Eu tive a oportunidade de jogar durante nove anos com o Luiz Pereira e tal, e ainda bem que ele me conhecia, né? Porque eu tive a amnésia parcial, muitas vezes no Palmeiras e muitas vezes na Espanha. Ele falou, já tô acostumado com isso daí, então não era problema nenhum. Então, mas ele foi um excelente zagueiro e ele está em todas as seleções, que é o que eu pergunto, principalmente para os jogadores espanhóis, ele está no selecionado de todos os tempos. O Luiz Pereira é realmente, é um caso atípico, tudo isso tal, e era um negro, porque ele era muito forte fisicamente, você entendeu? Então ele não treinava, eu teria que treinar para caramba, para superar tudo isso tal, e ele não, e ele era sempre considerado o melhor jogador em campo. E um jogador muito leal, né, Leivinho? Não dava pancada de jeito nenhum, né? Não, não, não. Inclusive, e tinha perna torta, né? Perna torta, é. Mas ele saía de branco dentro da área, coisa que não era tão usual. O jogador, principalmente o jogador espanhol, coisa que ele fazia, não, não. Eu torcia na frente e tal, torcia para que tudo desse certo e tal, e que ele saía jogando e sempre dava certo. Ô Leivar, e o Luiz Pereira, conforme você está dizendo, se daria muito bem, né, nos esquemas atuais, que os times saiam jogando com o goleiro, o zagueiro, e com ele, já naquela época não havia esse problema. Havia, sim, assim, um receio, né, da imprensa, dos torcedores, mas a qualidade técnica dele é muito grande, né? Não, ele era realmente espetacular. Ele era um jogador que não treinava tanto, mas ele era muito bem dotado fisicamente. A genética dele mesmo. E a genética, a própria genética dele, é que fazia com que ele se tornava sempre o melhor jogador em campo. Zé Carlos, as perguntas estão chegando para o Leiva aqui, hein? Vai contigo aí. O Zé Carlos diz, grande Leiva, jogou onde? Batei no palma para você. Você e o César são meus eternos ídolos. Uma homenagem aqui a você, a Cláudia Ferracioli também, disse que o Bernardinho está muito emocionado e com o convite. E também queria perguntar para que time que o Leivinha torcia na infância? É difícil responder, mas se você... Ok? Não, eu não tenho problema nenhum. Eu, através do meu pai, meu pai era corintiano. Então, na verdade, eu acompanhava o meu pai. Então, o que acontece? Eu era corintiano. Aí, depois, eu nunca mais joguei, nunca joguei no Corinthians, tudo isso e tal. E hoje, eu sou palmeirense, porque deixa o lance do torcedor. Eu acho que o jogador de futebol, ele tem que torcer pelo time que ele jogou. Entendeu? Perfeito. Então, o que acontece? Eu tenho maior admiração pelo Palmeiras, porque foi o melhor time que eu joguei. Mais uma, Zeca. E o Cláudio Cabral... Cleiton, Cleiton. É Cleiton, desculpe. Boa noite a todos. Uma pergunta ao Leivinha. Na sua opinião, Leiva, qual o melhor time na atualidade, hoje no futebol brasileiro? E mando um abraço a todos da mesa, em especial ao Zambrotti, que teve o prazer de conhecê-lo. Abraço. Muito obrigado. O melhor time da atualidade, hoje. Olha, eu acho que o Flamengo. O Flamengo realmente está numa fase excepcional. E logo depois vem o Palmeiras, o Grêmio, o Santos. Mas, na verdade, o number one, é o Flamengo. É o Flamengo que montou uma grande equipe, tudo isso e tal. Quer dizer, agora, na verdade, está difícil o futebol brasileiro. Eu prefiro o futebol inglês, o próprio futebol espanhol, mas, realmente, o futebol brasileiro está muito complicado. E, Luizinho, a pergunta, você que jogou na Europa, especificamente na Espanha, a facilidade que você teria de vencer como vencer na Espanha, seria no futebol inglês naquela época, ou era futebol igual a isso? Não, não. A verdade era o seguinte, que, atualmente, o futebol inglês é realmente muito disputado. São várias equipes, tudo isso e tal. E, por isso, fica difícil você colocar o futebol brasileiro no momento. Quer dizer, o futebol brasileiro, nós não temos nada que aprender com eles. Nós temos que ter a criatividade para poder mudar o esquema deles, sabe? Então, eu acho que o Brasil deixou de ter aqueles jogadores que realmente fazem do drible a sua maior atração. E, por isso, que o futebol brasileiro está muito triste. Bom, Zé Cá, eu queria pedir, então, para os nossos amigos internautas, para que você curta, compartilhe nossos vídeos, para que mais amigos conheçam o nosso canal, se inscreva no canal e ative o sininho lá, para você ser avisado das notificações. E eu quero, desde já, fazer as perguntas que essa camisa que está aqui com o Vanil, presta atenção agora, pessoal, está valendo a camisa oficial da seleção, com a assinatura do Leiva, do Rivelino, do Riva... Miller, Flávio Conceição, né? Uma galera boa, André... A primeira pergunta é essa. Quantos gols o Leivinha fez na carreira? Nós faremos três perguntas, mas você tem que ser inscrito no canal, lógico, e responder, conforme o Zeca falou, no nosso e-mail do Nações da Bola, naçõessp.gmail.com naçõessp.gmail.com Vitor, é importante, você que está assistindo, você não é inscrito, se inscreve, correu no canal, anota esse e-mail, você está ouvindo, você está assistindo, e você tem o mesmo direito de participar. Esse pessoal também aqui está comigo ao vivo no bate-papo, fazendo perguntas para o Leiva, também está participando, então é aberto. Mas tem que estar inscrito, né, gente, senão não dá para identificar, né, e manda aqui um salve, aqui uma só pergunta. A gente está aqui para passar todas as perguntas, as suas dúvidas, para o Leiva e para a mesa de entrevista. Zeca, só lembrando, nós faremos mais duas perguntas daqui a pouco, e ó, não aceitamos pseudônimos, tem que ser o nome da pessoa, não adianta você colocar aí, XR528MWPK, não vai valer, tem que ser o seu nome, tá, inscrito no canal, beleza? Estão repetindo a pergunta? Pode falar. A resposta. A primeira pergunta. A pergunta, e aí? Quantos gols o Leivinha fez na carreira? Nós temos a nossa fonte aqui no celular, você sabe como procurar. E tem o nome aqui também. E daqui a pouco, daqui a pouco, mais duas perguntas, presta atenção. Fique até o final do vídeo. Exatamente. Essas perguntas durante a entrevista. Agora, o Leivinha, no Palmeiras, na grande academia, aí, Leivinha, você praticou um grande futebol lá, num grande time, e acabou na seleção. Nos conta como é que foi essa emoção, na primeira vez na seleção brasileira. Olha, eu tive a oportunidade, partidas amistosas, justamente quando eu estava na portuguesa ainda. Mas eu fui para a seleção, e com o crioulo, o Pelé. Quer dizer, eu não podia jogar realmente, porque eu tinha que jogar o Pelé. Mas, na verdade, eu me lembro perfeitamente que quando eu fui para o Maracanã, quando a rainha Elizabeth veio visitar o Brasil, ela foi no jogo e tal, e estava o Pelé jogando, e estava chovendo tudo isso, e o Pelé foi para entregar um mimo para a rainha Elizabeth, e eu entrei no lugar do Pelé. Nossa, uma vaia incrível, porque tinha saído o crioulo. Mas a verdade é que eu me senti muito bem, porque era a primeira oportunidade que eu tive para substituir o Pelé. Então, para mim, isso daí foi muito importante. O Vanilto vai fazer uma pergunta. Vanilto, eu só vou fazer um adendo aqui, uma coisa que eu achei muito importante, a gente não vai nem comentar isso. Vocês ouviram o que o Levinha falou, né? Crioulo, hoje em dia falar isso, dá um mimimi, sabe, é um nhé, nhé, nhé. Crioulo é simplesmente o Pelé. E até hoje ele não se importa de ser chamado assim. Certo? Vanilto. Boa observação, Vitor. Levinha, eu gostaria de saber de você, agora, falando um pouquinho da nossa seleção, você que foi um jogador de seleção brasileira também, né? E eu, essa camisa aqui, com o maior orgulho, e defendeu com o maior orgulho, todo mundo sabe disso, todos nós brasileiros sabemos, e o mundo inteiro sabe. O que você acha do trabalho do Tite, nosso treinador atual da seleção? O que você pensa a respeito do trabalho do Tite? Você acha que ele emplaca a Copa de 2022, a próxima Copa, como treinador? Você está gostando do trabalho do Tite? Olha, na verdade, o Tite sempre me pareceu um bom treinador. Mas, agora, eu estou sentindo ele realmente fora, praticamente, da seleção brasileira. Eu acho que as dificuldades que tem encontrado é muito grande. Então, não só o Tite, mas qualquer outro treinador, teria dificuldade agora, principalmente, na atual conjuntura do treinador brasileiro. Eu acho difícil o Tite continuar. Por exemplo, na saída do Tite, quem, João Leiva, Campos Filho, gostaria de que a seleção brasileira viesse a ser treinador, contratasse, qual treinador, na sua opinião, seria o brasileiro? Tem algum treinador brasileiro que, na sua opinião, possa vir a ser técnico na ausência do Tite, na queda do Tite? Ou você prefere um treinador estrangeiro para a seleção brasileira? Eu acho que não. Eu acho que teria que ser um treinador brasileiro. Por que não o Bano Menezes? Eu acho que seria o ideal, no caso, por exemplo, dirigir a seleção brasileira. Obrigado. Bom, o Antônio Sérgio Colonese está participando, é amigo nosso aqui do canal, componente, inclusive, do canal Nações da Bola. Componente da mesa aqui. Da mesa, exatamente. Ele te pergunta, assim, diretamente, amanhã, Inter e Atlético Paranaense, quem você acha que será o campeão da Copa do Brasil? Olha, eu acho que tem muito mais condições o Internacional. Entendeu? Embora tenha perdido por 1 a 0, fora de casa, tudo isso, eu acho que o Internacional tem mais equipe. Então, deve conseguir uma vitória. Ótimo. Janilto? Levinha, mais uma perguntinha para você. Não sei se você sabe, nós trabalhamos na época no Grêmio, Darío Pereira, treinador, que nós trouxemos aqui também, essa semana passada. Quando nós chegamos no Grêmio, nós ficamos sabendo lá que tinha um sobrinho seu que jogava naquela época, isso foi em 2003, naquela época, no infantil do Grêmio. Aí eu peguei, como a gente era muito amigo, somos amigos, eu peguei e fui atrás desse menino, procurar saber quem era. Aí levei ele para apresentar para o Darío, apresentei para o Darío, levamos ele para ele almoçar, porque o refeitório lá do Estádio Olímpico, não sei como é que é, na nossa época era assim, era do lado profissional, o refeitório do profissional era do lado da base. Aí nós levamos o Lucas Leiva para almoçar, apresentei ele para o Darío, para o Galo, que estava com a gente lá também, o Toim estava com a gente lá na comissão técnica. Aí o menino ficou... Aí depois de muito tempo, foi ser o Lucas Leiva, que o mundo inteiro conhece, foi convocado pelo Tite, pelo Dunga, na seleção brasileira, e hoje parece que ele está na Europa, o teu sobrinho. Olha, eu fico muito feliz de ter o Lucas Leiva, meu sobrinho e tal, na Lásio. Na Lásio, é. Porque ele esteve 10 anos no Liverpool, embora estivesse no Grêmio, ou bem antes, tudo isso e tal. Ele foi jogador do Oscar, do Monticião. Você entendeu? Do Monticião, do Oscar. É, do Monticião, do Oscar. Então, aí no caso, era o infantil. E depois ele foi, no Juvenil, tudo isso, lá para o Grêmio, tudo isso. E, mas ele teve 10 anos no Liverpool e depois, depois de 10 anos, tal, eles liberam o jogador e aí ele foi para Lásio. Entendeu? Embora esteja com muita dificuldade, tudo isso, tal, no início, lá em Roma, tudo isso, mas ele está muito bem agora, tal, e eu torço muito para ele e tal. E eu espero que ele tenha um maior sucesso, porque ele foi no Liverpool e não só no Liverpool, na Seleção Brasileira também. Na Seleção Brasileira também, teve uma passagem boa. O Leiviano, quem está mandando um abraço para você aqui é o José Carlos Russo, que você não conhece pelo nome, mas é o famoso Gué. Opa, o Gué, maravilha, maravilha. E o Colonesi também, um grande abraço. Legal. Bom, agora eu vou fazer para você, anota aí a segunda pergunta para ganhar a camisa da Seleção Brasileira, autografada por alguns campeões mundiais, por jogadores que vestiram amarelinha. A camisa é branca, mas a Seleção é amarelinha, canarinho. A segunda pergunta é essa. Há quantos minutos ocorreu o lance do gol do Leivinha contra o São Paulo em 71, que o Armando Marques anulou? Gol que depois foi mostrado que foi legítimo. Você tem que responder a quantos minutos da partida foi esse lance realizado. Qual o tempo de jogo, exatamente. É estilo brasileiro. Lá na Europa, eles fazem assim, seguido, né? Se é 45, 46, 90, não. Vai ser 10 do segundo tempo, 20 do primeiro, 40 do segundo. Então, pesquise, porque a primeira pergunta já foi feita. Quantos gols o Leivinha fez na carreira? A segunda, em qual minuto o Leivinha fez aquele gol contra o São Paulo em 71, que foi invalidado. Ok? Anotando aí. E naçõessp.com. Na coinssp.com. Zequinha. Presta atenção. Só vai valer se tiver no e-mail. Não adianta escrever a resposta aqui, a pessoa vai colar a sua resposta e vai lá correr no e-mail. Na coinssp.com. Só lá. Responde as duas perguntas. Falta mais uma. Durante a entrevista, a terceira e última pergunta. Bom, o Leivinha pode fazer uma pergunta? Leivinha, mais uma perguntinha. Você, como parou de jogar futebol, o que você pensava? Você pensava em ser treinador, um gerente de futebol, um diretor de futebol? Você teve algumas propostas para você seguir no futebol? Ou o que você fez após que você encerrou a carreira? Olha, na verdade, eu encerrei a carreira por um problema de contusão, tudo isso. Várias lesões, né? Então, foram várias lesões, eu tenho 21 cirurgias ortopédicas, tenho 4 próteses. Então, fica muito difícil. Eu comecei muito cedo e parei também com 29 anos. Quer dizer, então, para mim foi realmente muito difícil essa minha parada, entendeu? Então, o que acontece? Nem deu tempo de eu ser treinador, de eu pensar alguma coisa, tudo isso. Hoje eu me dedico à fisioterapia. Na verdade, é isso que eu... Embora eu tenha feito dois anos de fisioterapia, e, na verdade, atualmente eu faço fisioterapia diretamente, porque há necessidade de se fazer tal, é isso daí. Tá bom? Legal, Levinha. Levinha, vamos dar agora uma mudança de chavinha a partir para hoje em dia... Não, 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 peraí. Vou falar agora do Atlético de Madrid. Nós já tocamos no assunto, mas, de repente, o Levinha chegou no Atlético de Madrid. Conta para a gente, para o pessoal que está lá, nossos internautas, a grande visão do Levinha sobre o Atlético de Madrid, o que mais gostou, o que mais adorou na Espanha. Olha, eu sempre tive muita admiração pelo futebol espanhol, porque eu sou descendente de espanhóis, né? O meu avô era espanhol. Então, o que acontece? Eu fui com muito prazer para o Atlético de Madrid, só que lá existia um Real Madrid e existia um Barcelona. E o Real Madrid, que era o grande time da época, tudo isso e tal, e o Cruyff no Barcelona. Então, o que acontece? O Atlético de Madrid era a terceira equipe, mas nós fomos campeões. Fomos campeões, demoramos dois anos para ser o campeão, tudo isso. Eu acho que isso foi muito importante. Então, eu acho que nós conseguimos, realmente, é diferente, por exemplo, aqui existem cinco equipes boas. Por exemplo, na Inglaterra existem quatro equipes boas. Mas o que acontece? Mas lá na Espanha existem duas equipes boas. o Real Madrid e o Barcelona. E aí passou a ser o grande, principalmente, no início do ano, que nós chegamos na quarta rodada, onde eu tive a oportunidade de fazer três gols logo no início, contra o Salamanca. E aí nós praticamos a melhor equipe. Mas, praticamente, só tinham quatro espanhóis. O resto era tudo argentinos, paraguaios e brasileiros, e dois brasileiros. Entendeu? Então, era isso que acontecia. Quer dizer, então, mas eu acho que foi muito importante a nossa fase, tanto minha como do Luiz Pereira, dentro da equipe do Atlético de Madrid. Então, você, particularmente, não teve dificuldade para adaptar o futebol europeu, não. Não, não, eu me dei bem, porque, na verdade, a gente jogava muito em função do Admir da Guia, que era essencialmente técnico. Então, a gente, por exemplo, dominava as equipes jogando em termos de Admir da Guia. lá não, lá eu jogava de uma forma diferente. Lá era uma equipe muito rápida, uma equipe muito forte, entendeu? Então, era o que eu gostava de jogar, a forma como eu jogava no Atlético de Madrid. Levinho, o que você atribui, por exemplo, o jogador da atualidade, o Gabigol, por exemplo, o Dudu do Palmeiras, foi para a Europa, não se adaptou, bateu e voltou, né? No seu caso, no caso do Luiz Pereira, naquela época, será que a adaptação era mais fácil? O que você atribui a essa ida desses jogadores aí, bater e voltar, e não dar certo na Europa? Porque o futebol lá é mais dinâmico, né? Eu acho, simplesmente, que o futebol brasileiro, ele continua sendo da coisa inventiva, sabe? Então, o que acontece? O jogador é o drible, que é importante. É a forma de poder aniquilar todo o esquema tático. É coisa que o brasileiro não sabe fazer, ultimamente. Então, é uma pena, porque o jogador brasileiro, ele era sempre o melhor de todos. Mas agora já não é mais. Já não é mais. Entendeu? Infelizmente, é isso aí. Eu tenho aqui nas minhas anotações, campeão espanhol 76, temporada 76, 77, e campeão da Copa do Rei 75, 76. Então, não passou lá por passar. Foi campeão espanhol contra a Barcelona em real, né? Pois é, felizmente, a gente conseguiu, embora a gente era a terceira equipe e tudo isso, mas nós conseguimos, pelo menos uma vez, ser campeão espanhol. E o feito ainda fica maior, né? Por causa disso, né? É, realmente. Levinha, então, agora sim, vamos mudar aquela chavinha, vamos falar um pouco de campeonato brasileiro. Eu já pergunto para o Levinha, o Flamengo já pode preparar as faixas ou é cedo ainda? Não, eu acho que é muito cedo ainda, entendeu? Porque essas equipes tornam-se difíceis serem muito regulares. Não só o Palmeiras, o Palmeiras estava na frente, tudo isso, e teve esse tempo tal que o Palmeiras ficou parado, tudo isso, quer dizer, essas férias não foram boas para o Palmeiras. Então, o que acontece? O Flamengo voltou bem, o Santos também tem possibilidades, agora, eu acho que só mais o Grêmio aí, mais o Grêmio tal que tem possibilidades. Se não põe o São Paulo na sua lista, Corinthians? Eu acho não, eu acho que o São Paulo realmente está muito aquém, e o Corinthians também, está muito aquém. Penso como você. Agora, só para ter uma ideia disso que nós estamos falando, o Flamengo não à toa virou o turno como campeão simbólico, né? E tem o melhor ataque, com 42 gols. É o time que mais venceu, 13 vezes, tem o melhor saldo, 24, tem a melhor percentual de vitórias, ou seja, 73,7%. Hoje, o Flamengo tem seis vitórias consecutivas, está um jogo de igualar Palmeiras e Santos, que fizeram sete vitórias consecutivas, o Flamengo já ultrapassou o São Paulo, que fez cinco, tem o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que é o Gabigol, com 16, e o Gilberto olha de binóculo com 10 gols. E depois vem o Everald e mais alguns jogadores com oito. Então, com tudo isso, a gente vê que o Flamengo está num momento maravilhoso, né, Elevar? É, sem dúvida, eu acredito que o Flamengo possa ainda continuar realmente na fase boa ainda. Mas, quer dizer, é difícil manter a regularidade, isso é muito difícil. Então, sabe como é que é? A gente tem que esperar que o Palmeiras possa melhorar, que o Santos possa melhorar, que o Grêmio possa melhorar, que o Inter possa melhorar e tal. Então, a gente não pode ainda definir o lance, porque, afinal, nós temos o segundo turno todinho ainda. Aquele velho e sábio ditado, né, Leivinha? Se manter, chegar na ponta, no topo, é muito difícil. Mas se manter na ponta e no topo é mais difícil ainda, né? Porque é uma série de coisas que podem acontecer. É, realmente, realmente é muito difícil ainda. Porque faltam muitos jogos ainda, entendeu? Então, há necessidade de se manter uma regularidade. Então, era uma coisa que existia antes no Palmeiras, por exemplo. Hoje já não existe mais. Entendeu? Naquela época o Palmeiras tinha um elenco, não tinha um time, né? Tinha um elenco. É o caso, por exemplo, do treinador, o Mano Menezes, por exemplo, tem até agora conseguido bons resultados. Mas a gente não sabe daqui para frente o que vai acontecer. E dentro do que você está falando, Leivinha, nós tivemos o Palmeiras no começo do Campeonato Brasileiro, engatando sete vitórias consecutivas e, consequentemente, a liderança. Depois, o Palmeiras dá uma caída, o Santos consegue sete vitórias consecutivas e ele, Santos, vai para a liderança. O São Paulo, que estava lá em décimo, décimo primeiro, com cinco vitórias consecutivas, chegou a ficar dois pontos dos líderes. E hoje o Flamengo, só ele, Flamengo, tem seis vitórias consecutivas e ele, Flamengo, lidera. O outro time que está agora encostando é o Palmeiras com três. Portanto, é muito importante manter uma série consecutiva de vitórias, que, como você falou, é muito difícil o Campeonato Brasileiro, né? Não, eu acho muito difícil, principalmente, porque eu vejo dois elencos bons, Flamengo e o Palmeiras. Então, aí pode estar o grande resultado da partida. São elencos famosos, são elencos bons, elencos que fazem com que os treinadores botem quem eles quiserem. Você entendeu? Muito investimento, né? Eu acho muito investimento. Vem cá. Bom, mandar aqui um salve do nosso grande amigo, ganhador da camisa do Palmeiras, não deixa a gente sozinho aqui, o Rafael Franco Borges, do Mato Grosso do Sul, de Cacilândia. Manda um forte abraço aí para o Leivinha e para todos da mesa. Uma boa noite. O Cleiton Cabral disse que o que vai acontecer com o Flamengo é a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras. É a opinião do Cleiton Cabral. Ou seja, vai ter um decréscimo, um cansaço, alguma coisa nesse sentido, e talvez não aguente até a reta final mantendo esse excelente futebol. E a Gisele Pina, nossa parceira de mesa, que também presidiando a presença do Leivinha. Zé Cá, agora sim, a terceira e última pergunta do nosso quiz, vamos dizer assim, a respeito do Leivinha, nosso convidado de hoje. Já fizemos duas. Vou fazer agora a terceira pergunta, que é a seguinte. Para quem está chegando agora, tem que passar... Eu vou, vou repassar. Para quem está a terceira pergunta e para que serve? Com a licença do grande mestre Leiva. Isso, a camisa está aqui, você está vendo, né? Então, em 74, existiu, houve um grande jogo, Palmeiras e Corinthians, todo mundo sabe, você vai pesquisar. E o Leivinha participou desse jogo, eram 100 mil corintianos, contra 20 mil palmeirenses, o Leivinha subiu de cabeça e deu passe para alguém. Quem é esse jogador que o Leivinha, de cabeça, aliás, um dos maiores cabeçadores de futebol brasileiro, deu para que fosse feito o gol? Portanto, primeira pergunta. Quantos gols... É, isso aí a pessoa vai... Senão vai ser muita dica, né? Primeira pergunta que você que está chegando agora. Quantos gols o Leivinha fez na carreira? Primeira pergunta. Segunda. Quanto... Há quantos minutos foi o gol que o Leivinha fez contra o São Paulo em 71, que o juiz, o árbitro Armando Marques, anulou? Qual o minuto de jogo? Vai pesquisar. E temos aqui, por último, a pergunta que eu acabei de fazer. Para quem foi o passe do Leivinha para o gol do Palmeiras contra o Corinthians em 74, no Morumbi? Você manda essas respostas para naçõessp.gmail.com nacoinssp.gmail.com Complementa, Zeca? Sim, para quem está no bate-papo, está escrito aqui. Para você que está assistindo e não está inscrito no canal, amigo, você vai dançar porque não dá para participar sem estar inscrito no canal. É facinho. Manda a sua resposta, o vídeo vai ficar gravado, dá para você estudar de novo e fazer sua pesquisa. a gente aguarda para anunciar se tudo correr bem, na quinta-feira, nações da bola, às 20 horas. Aproveita e já faz a pergunta do Wilson aí, para o Leivinha. Tá, a pergunta do Wilson da Silva. Olá, aqui é o Wilson, de Birigui. Ele é... Não, o filho dele é Birigui. Birigui. Gostaria de saber, do Leivinha, que o Brasil de 74, que ficou em quarto lugar, que falou para vir... O que faltou. Faltou para vir o tetra, né? Talvez se tivesse o Crioulo jogando, pois é, era um líder. Ele está dizendo que a falta do Pelé, juntamente com vocês, poderia mudar a situação toda. Na verdade, eu acho que o ataque da seleção de 74 foi realmente um problema, como o de 70, por exemplo. Você entendeu? A defesa era melhor em 74 que a defesa de 70. Mas, evidentemente, o ataque tinha dificuldades. E, infelizmente, eu tive contusão contra o Zaire e não pude jogar, porque demorava 15 dias, 20 dias e tal. que eu já saí da Copa, praticamente, e, na verdade, eu acho que a seleção holandesa, principalmente, foi a grande revolução tática. Entendeu? agora, embora a Alemanha tenha ganho o jogo com a seleção holandesa, mas a Polônia não tinha nada a ver, terceiro lugar. Eu acho que o Brasil seria bom no terceiro lugar, não a Polônia. Entendeu? A Polônia podia ser em quarto lugar. Infelizmente, nós tirávamos em quarto lugar, foi a colocação do time brasileiro. Bonilto? Uma perguntinha, mais uma perguntinha para você, Leivinha, a respeito da sua brilhante carreira, e hoje, quem você atribui, como você já falou aqui, antes um pouquinho, do Neymar, depois do Neymar, quem que o futebol brasileiro pode, que seria o segundo jogador, ou um dos jogadores que estão jogando no Brasil, na sua opinião, quem é o melhor na atualidade? Eu acho que o primeiro atacante seria o Neymar. Entendeu? Também acho que, por exemplo, aquele jogador, o Cebolinha, do Grêmio, por exemplo, teria muitas condições também. Fez uma bela Copa América. É um jogador individualista, tudo isso, que pode ter muito sucesso jogando na seleção brasileira. Legal. Ô, Leivinha, dentro dessa pergunta também que o Vanilto fez, você imagina o Flamengo fazendo um grande campeonato, mas o Flamengo também cresceu só por causa do Jorge Jesus, ou porque ele já tem o elenco, ou porque ele já está bem formado? O que mudou do Abel para o Jesus? Eu acho que tudo tem influência. Não só o Jorge Jesus, como também a equipe do Flamengo, a própria gestão do Flamengo, que é muito boa. Entendeu? Então, tudo isso, hoje, o Flamengo tem muito dinheiro, como tem o Palmeiras também. E isso daí ajuda bastante também. Então, o que acontece? Não é só o treinador, não. É o elenco. O elenco que é bom do Flamengo, como o elenco do Palmeiras, é muito bom também. E não coincidentemente, o ano passado, as coisas se inverteram. O Palmeiras campeão e o Flamengo vice. Esse ano, nesse exato momento, o Flamengo lidera e o Palmeiras é o vice. Então, o dinheiro também, o investimento conta, não é, Levinha? Ah, sem dúvida. Eu acho que é muito importante a situação financeira das equipes. Entendeu? E a gente vê, por exemplo, muitas equipes aí que realmente têm dificuldade, inclusive equipes cariocas, tudo isso e tal. e muita dificuldade e tal de problema monetário. Você entendeu? Por isso que eu acho que Flamengo e Palmeiras têm mais chances. Mas é verdade mesmo. Fazer futebol sem dinheiro, não é, Levinha? É quase que impossível. A gente não costuma falar essa palavra, não, mas sem dinheiro não tem como fazer futebol. Acho que fazer qualquer administração, e principalmente futebol, sem receita, sem dinheiro, é quase que impossível mesmo. A gente não dá. Zambrotti, entramos aqui já na prorrogação, 53 minutos de jogo aqui, com o Leivo em campo. Com o Leivo em campo, hein? Está bem para caramba ele, hein? Está fisicamente. Está dando pedalada e tudo aí. Está indo bem. Então, o que acontece? A gente tem sempre que, para aqueles que estão chegando agora e vão assistir depois, tem uma promoção, camisa da Seleção Brasileira, autografada pelo crack Leiva, João Leiva Filho, que vocês estão vendo aqui. Você que não está inscrito e está assistindo, corre lá, se assiste e também participa das três perguntas, responde certo no e-mail, na coinssp.gmail.com e você leva a camisa, assim, um presente do Nações da Bola para você, não é um sorteio. Eu vou aproveitar, vou fazer as perguntas para você que está chegando agora. O Zeca comentou. A primeira pergunta é quantos gols o Leivinha fez ou marcou na carreira? A segunda pergunta, qual foi o tempo de jogo, para ficar mais claro, qual foi o tempo de jogo que o Armando Marques anulou aquele gol do Leivinha em 71 contra o São Paulo? Vá pesquisar que está lá, você vai achar. E a última é para quem foi o passe do Leivinha naquela final de 74, Palmeiras e Corinthians, que, como disse o Zeca, deu o título a Palmeiras. Vá lá no endereço, Zeca. Na coinssp.gmail.com Na coinssp.gmail.com É o do Google, né? Todo mundo tem aí o Gmail. Mas o importante é se inscrever no canal. Corre, que dá tempo, você já tem, pode pesquisar e vai ser uma honra receber. Eu quero essa camisa para mim, mas não posso participar, infelizmente. Eu vou fazer uma pergunta para o Leivinha agora. Leivinha, qual para você é a revelação até agora do Campeonato Brasileiro? O jogador é a revelação? Olha, é muito difícil. É difícil você acertar agora um jogador que seja a revelação, entendeu? Tem alguém assim que chama a sua atenção desses novos jogadores? Olha, para mim quem chama a atenção é um jogador do Bahia, Gilberto, que está fazendo muito gol. Fazendo gol, é, Gilberto. Entendeu como é que é? Então, quer dizer, já não é nenhum garoto. Sim, já não é nenhum garoto, mas é um jogador que realmente tem, E só pelo fato de jogar no Bahia, nada contra o Bahia. Não, 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 mas uma coisa é jogar no São Paulo. Mas é verdade. É verdade. No Flamengo, está se destacando lá no Bahia. Ele tem condições tal, inclusive, de fazer muito mais. Legal, eu só vou dar uma, um pitaquinho, eu estou de olho ali no Jean-Pierre do Grêmio, e nesse Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, que joga amanhã, né, contra o Internacional, jogador que tem se dado muito bem e está aparecendo muito legal nesses momentos aí do futebol brasileiro. Está bem, está bem. E outra perguntinha minha, Leivinha, treinador, quem você acha que é o melhor treinador do futebol brasileiro hoje? Vale gringo? Pode ser, pode ser gringo também. Mas é melhor puxar a sardinha para mais brasileiro. Eu acho que que realmente tem se destacado é o Jorge Jesus. Entendeu? E o Sampaoli também? O Sampaoli, eu não acho, embora o elenco do Santos seja diminuto, você entendeu? Quer dizer, o Sampaoli também é o treinador que joga para frente e tal. Você gosta dessa proposta do jogo dele? Gosta? Eu gosto da proposta. O time que joga intenso, né? Joga intenso. Legal, eu vou dar outro pitaquinho aí. Falando dentro daquilo que o Levinha falou. Entre o Jorge Jesus e o Sampaoli, nesse momento, eu sou o Sampaoli. O Jorge Jesus com certeza vai ultrapassar. E vou explicar por quê. Porque o Sampaoli tem um elenco reduzido, teve poucas contratações e fez do Santos um time líder, coisa que poucos esperavam, hein? Mas, devagarinho, o Jorge Jesus está aí colocando a sua filosofia de jogo, já impôs até, né? E o Flamengo tem tudo para ser campeão, né? Zeca? Verdade. Bom, eu aqui aproveito, deixo aqui uma boa noite para todos os internautas, aqueles que se inscreveram. A gente agradece, dá uma muita força para o canal. Se você não pode se inscrever, deixe um like aí que o YouTube recomenda nossos vídeos para a maioria das pessoas. Compartilhe aí o nosso vídeo também. Isso ajuda demais para a gente que possa trazer craques, né? Tão conhecidos que não tem um contato assim, tão amistoso com vocês, dificuldade de agenda, não tem a televisão paga. Então, aqui você tem acesso diretamente a uma coisa bem popular que o futebol mais precisa. Deixo um abraço já para o Zambrotti, para o Vitor Hugo Rodrigues, e agradecer imensamente de coração a presença de João Leiva Filho, o Levinha, aqui conosco. Eu fico muito feliz, nações da bola, por essa oportunidade de poder... A oportunidade é nossa. ...me dirigir aos internautas, tá? Vanilton? Bom, vou deixar a minha boa noite aqui. Hoje, especial, né, para esse garotinho e o Bernardo, que interagiu com a gente aí. Estamos esperando você aqui para fazer ao vivo com a gente, o Bernardo. O meu abraço também vai para os meus alunos aí, que a gente está sempre mandando um abraço, a família Prosp, Calil, né, em especial a Dinha, minha aluna aí, há muito tempo aí. E os alunos meus também, o Juscelino, o Jefferson, que está sempre nos dando força aí também, o Felipe, entendeu? E agradecer de coração, mais uma vez, Levinha, a sua presença aqui. e obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui. Muito obrigado, Valito. E que Deus te abençoe e que você continue sendo essa pessoa aí brilhante, como sempre foi, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até quinta-feira, se Deus quiser. Pessoal, vou fazer aqui uma perguntinha para o Levinha, e ele está à disposição para dar as suas últimas palavras. Se faltou alguma coisa que você gostaria de lembrar, de falar, fica à disposição para os nossos internaltos aí. o que você... De repente, aquela pergunta que nós não fizemos ou aquela pergunta que... Você gostaria de estar falando, é verdade? Exatamente. Não, não, na verdade, eu nunca participei do YouTube, dos internautas, e, olha, sinceramente, para mim foi um prazer muito grande. Nosso. E principalmente estar aqui com o Vanilto, tal, que foi meu amigo, sincero, tal, e que me deu a força nas escolinhas, tudo isso. Então, eu fico muito feliz. Tá bom? Ótimo. Legal. Espera aí, não posso, senão o pessoal fica magoado. Chega, o pessoal trabalha, né, também, chega em cima, o Reginaldo Sousa Dias, abraços a todos, ao Leiva, grande craque, hoje já não existe craque como você. Adilson de Sousa, concordo, preparador físico, grande Levinha, só ídolo. Rodrigues de Sousa, Adilson. Isso, são as pessoas... A Ilson, né? A Ilson. Professor Ailson, grande abraço, viu? Preciso trocar o ombro. Ele tá sempre interagindo aqui, ó, gente, muito amigo meu, trabalhou com a gente na época no Corinthians, muito amigo meu. Bom, gente, infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Tudo tem seu começo, meio e fim. A gente agradece mais uma vez, a Levinha, de coração, pela presença, um craque, um monstro do futebol. Fizemos aqui as chamadas e realmente bombou, sabe, na internet, pela presença do João Leiva Campos Filho. Nós ficamos muito felizes, nós queremos agradecer mais uma vez e não se esqueçam, quinta-feira estamos de volta às 20 horas. Não esqueçam das perguntas. Eu vou encerrar falando agora as perguntas para vocês, para repetir, para você que está chegando agora, tem a camisa da seleção brasileira, entre outros, autografada pelo Leivinha e as perguntas são as seguintes que você vai responder lá no nosso e-mail que o Zeca vai falar no final. Vamos lá. Primeira pergunta, quantos gols o Leivinha fez na carreira? A segunda pergunta, qual foi o minuto que o Leivinha fez o gol contra o São Paulo em 71 e o árbitro Armando Marques anulou no Morumbi? Qual o minuto de jogo? E a última pergunta, para quem foi o passe dado pelo Leivinha de cabeça na final de 74 entre Palmeiras e Corinthians também no Morumbi? Responda aonde, Zeca? Sim, nacoinssp arroba gmail.com Esse é o e-mail oficial do Nações da Bola é só por lá, não adianta entrar pelo outro caminho que não tiver escrito e não tiver a resposta certa infelizmente não vai levar a camisa então dá tempo, tem tempo e pergunta alguma coisa para a gente durante as redes sociais se caso esqueceu ou não sabe a pergunta a gente aí responde o e-mail antes da resposta oficial de vocês É, você que não assistiu ao vivo você pode fazer sua pergunta ou interagir nos comentários e você que comentar também está concorrendo a camisa da seleção que nós daremos ao vencedor na quinta-feira a partir das 20 horas aqui no Nações da Bola Legal? Valeu gente obrigado tchau tchau